Olá! Estão me vendo? Estão me ouvindo? Se quiserem ver as legendas, é só clicar nas legendas CC, rapidinho! Vocês lembram que eu postei um vídeo que foi o primeiro Delmete com a minha mãe, né? Se não, cliquem aqui pra assistir. Mas espera aí, é só depois que acabar esse vídeo, viu? Agora no segundo vídeo do Delmete é com quem? Hoje nós vamos responder perguntas que vocês fizeram lá no Instagram, certo? Você acha que vai ter pergunta legal? Sim, tem muita pergunta legal, mas eu ainda não vi tudo, a gente espalha aqui. Eu, hein, que medo! Também tô com medo. Também é o momento de contar a nossa história até agora, ok? Ok. Vamos lá! Olá! Eu sou o Gabriel. E eu sou o Ariel. Vocês sabem qual é a data, mês e ano do nascimento de vocês? Sério? É em abril. O dia e o ano... Hã? Dia... dia 15 de abril de 1997. O dele é dia 12 de julho de 1995, certo? Onde vocês se conheceram e como reagiram? A gente tava na faculdade na hora de cores, você lembra? Na aula do Felipe. Daí a gente tava sentado fazendo atividade no computador e ele do meu lado. Aí eu olhei na tela dele e o Gabriel tava com dificuldade pra trocar as cores. Aí eu chamei ele, olha, ao contrário. Ele falou, o quê? Eu, nada não. Porque eu pensei que já era um sinal, mas na verdade eu ainda não sabia, Libras. A gente se conheceu na faculdade e ele sabia nada de Libras. Mas tentou falar comigo, eu só falei, o quê? E já desistiu. Depois... Depois eu fui na internet, bem curioso sobre Libras, eu queria aprender. Fui na internet, pesquisei bastante os sinais, o alfabeto e aprendi um pouco. Daí eu cheguei nele e falei, peraí, eu lembro disso, pode falar? Ah, pode. Ele veio e eu tava sentado esperando a hora. Aí ele veio desse jeito. Oi. É... Tudo bem? Eu demorei desse jeito, não. Demorou, sim. Não, mentira. Aí eu fiquei olhando pra ele pensando, meu Deus do céu. Eu achei muito fofo, porque ele tentou conversar comigo, muito fofo. Achei bem legal ele ter aprendido sozinho e ter tido interesse em Libras. Na nossa sala, o único que teve interesse foi ele. A gente começou a conversar e ele foi evoluindo. Eu joguei a Libras na cara dele. Foi mesmo. Eu absorvi a Libras de você. Ele entrou na comunidade surda, puxei ele pra cá e agora conversa com todo mundo. Que saudade da faculdade. Hoje tem quantos anos já? Que a gente se conhece? É, são seis ou são cinco? São cinco. São cinco. Cinco anos de amizade. Cinco anos de amizade. Até morrer. Qual a meta de vida de vocês? Pra mim? Tenho vontade de ser conhecido ou ser famoso como ilustrador. Fazer uns desenhos bem foda pra trabalhar com alguém em algum lugar. Não um lugar, porque tem... Por exemplo, eu sei que muita gente sonha em trabalhar na Disney. Tem muita vontade de trabalhar lá. Mas também tem muita gente que vai pra lá e descobre que não era isso que queria de verdade. Então a minha vontade é só fazer uma coisa... Fazer uma coisa importante. Que passe uma mensagem pras pessoas entenderem e conseguirem mudar o mundo. A minha meta é ser o mais conhecido pelo canal do Esflocos. Porque o objetivo é incentivar a comunidade surda a evoluir e desenvolver. E também que o mundo veja que o surdo pode ser grande, como as pessoas que já foram famosas. Então o objetivo é esse, incentivar a nossa comunidade. E depois vamos conseguir, né? Vamos sim. Vocês já tiveram briga de amigo? Quem nunca brigou? Quem que nunca brigou? É claro que sim. A gente briga, mas continuamos juntos. Briga é normal. A gente descobre o que gosta e o que não gosta. E vamos ajustando isso pra que a amizade continue, é verdade? O mundo é cheio de pessoas diferentes. Sempre tem mal entendido ou discordância. Mas é normal, porque somos humanos. Amigo, estou apaixonado nos vídeos de vocês. Obrigado! O Esflocos tá internacional, hein? Agora, qual foi a coisa mais engraçada que já aconteceu com vocês? Ah, você lembra daquela vez no ônibus, no Echão? Eu pensei a mesma coisa. Eu vou explicar, segura aqui. Eu lembro dessa que a gente tava sentado junto dentro do ônibus. Ela pensou que eu era surdo e o Gabriel que era ouvinte. Porque ele oralizava e eu sinalizava. Eu tava com preguiça, porque tava escondendo do sol, então oralizava e ele entendia. Quando vocês se viram pela primeira vez, o que pensaram? Vou perguntar pra ele, porque ele me viu primeiro. Quando você me viu, o que aconteceu? Eu? Eu sei que precisa responder essa. Não, você me viu primeiro, depois eu respondo. Eu lembro que você me viu primeiro. Você primeiro. Eu lembro que vi você lá na sala. Ele entrou, abriu a porta e foi andando e ignorando todo mundo. Mas eu sei que é porque ele não gosta que o povo fique olhando pra ele de um jeito diferente, né? Aí ele entrou desfilando. Eu olhei e pensei, nossa, cara mais metido. E eu que não quero ser amigo dessa pessoa. Na verdade... Mas depois aconteceu. Amigos hoje. Não pode julgar pela aparência, preciso conhecer de verdade. Precisamos parar de fazer isso, hein? Aham, é porque eu não gosto de chegar pra aparecer. Não conheço as pessoas. Então fui andando quietinho pro meu lugar e ele achou estranho. Depois ele veio me conhecer e falou, oi. Eu vi e pensei, nossa, que pessoa estranha. Por que ele tá tentando? Depois fui conhecendo de verdade. O que vocês gostam de fazer juntos? Assisti filme. E também gosto de viajar junto. É legal, lembra que a gente foi pra São Paulo, João Pessoa. Eu sinto falta, preciso viajar junto mais vezes. É porque falta uma coisinha. De onde veio essa beleza de vocês? Do útero da minha mãe. Quando a minha mãe foi pegar os ingredientes pra me fazer e misturar, ela foi colocando as coisas e tinha um potão de beleza lá. E aí ela foi virando, caiu e derramou tudo. Nossa, tadinha. Qual foi o momento marcante de vocês? O nosso trabalho com o TCC. Nossa, é verdade. O TCC também. Esse TCC foi uma experiência incrível. Eu quase morei na casa dele. Quase moramos juntos trabalhando. Tenho muita saudade dessa época. Esse TCC foi ótimo. Eu não. Não? Cansado, estressado. É nossa. A parte de sentar e fazer é chato, mas criar um projeto, um produto, foi ótimo. Criar foi muito legal. Nós fizemos um livro que tem libras pra contar histórias para crianças surdas. Foi muito importante, mas a gente vai continuar fazendo. Estamos tentando conseguir dinheiro pra prosseguir. Vou mostrar rapidinho. Ficou lindo com seus desenhos. Eu fiz os desenhos e uma amiga, a Carol, ela fez a pintura. Sim, eu fui responsável por organizar o vídeo e as ideias. Foi incrível. A gente fez junto. Muita gente amou. Isso foi muito importante porque é meu sonho criar um produto pra estimular as crianças surdas. A gente precisa continuar, viu? No futuro próximo a gente consegue fazer. Lembrem-se que esse projeto já existe, então calma que vamos organizar e espalhar esse material pra vocês conhecerem. É ótimo e acredito que vão amar muito. Certeza. O que vocês admiram um no outro? Eu admiro muito o seu trabalho de ilustrador, suas características humildes e uma pessoa de energia boa. Admiro muito isso nele. É um ótimo amigo. Eu admiro que você é uma pessoa de energia, que influencia as pessoas pro bem. Que luta pra conseguir coisas boas, pelos direitos e motiva todo mundo. Eu acho isso ótimo em você. Ah, obrigado. Obrigado pra quem mandou perguntas. Foi legal, né? Agora vou explicar que nós somos amigos há muito tempo. Já tinha o canal no começo ou foi depois que criamos? Antes do YouTube, a gente já era amigo. Antes a gente já era amigo. Nos conhecemos na faculdade e ficamos sempre juntos lá. Até o final no TCC, não foi? Foi. Quando acabamos o TCC, comecei a ter vontade de voltar pro YouTube. Perguntei pro Ariel o que ele achava. Vai mesmo, ele me incentivou a fazer. Eu tava na dúvida, então perguntei se ele toparia me ajudar, se eu precisasse de alguma coisa. Ter essa interação. Eu não gosto de fazer tudo sozinho. Gosto de compartilhar opiniões. É mais gostoso assim, bater um papo e ter ideias juntos. Aí ele aceitou e fomos organizar. Eu tava muito nervoso e inseguro. Eu lembro. Eu tinha medo. Ele tentou, tentou, tentou. Aí a gente filmava e ele queria ver. Ficou bom, não. Voltava, tentava, gravava de novo e depois ia ver. Ficou bom, não. E volta. Também quando eu postei, fiquei muito nervoso e com medo. Daí nesse momento, agradeço muito o Ariel porque ele me incentivou a ir pro YouTube. Começamos a desenvolver e agora eu sinto mais seguro trabalhando até agora. Eu agradeço pela amizade verdadeira e por estarmos juntos. E também os últimos vídeos que tenho postado tem tradução de voz. E com a voz de quem? Depois eu vou fazer a minha voz. A minha própria voz. Sinalizando? É legal, é. Ok. Agora eu abro pra vocês, a comunidade surda. Aproveitem pra conhecer ele. É incrível conversar com ele, ok? Ele é muito nerd. Muito assunto de nerd. Gosta de HQ. Gosta de desenhar. Tem muita coisa, mas é legal. Então, obrigado por assistir o vídeo inteiro, seus lindos. Esperam que vai ter novidades. Eu não apareço sempre, mas tô sempre por trás, juntinho com vocês, ok? Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.